Você fez, eu tô sabendo que você fez análise, já fez análise? Eu fiz nove anos. Nove anos? Fiz ano, nove anos. Como é que foi a experiência de fazer isso? Muito boa, eu acho análise, essa gente que é maluco, que não sabe o que que é fazer uma análise, uma análise você, até a sua inteligência desenvolve, porque você começa a descobrir coisas e você fica até uma filósofa, você fica, você aprende a psicologia, porque você vai entendendo, a sua inteligência te abre, desabrocha, e você vai descobrindo coisas que tinham passado, não é ah, porque minha mãe abandonou, ah, puta que pariu, vamos então não, não, não se interessa, é o resultado, porque aquela sensação, aquela sensação você descobre o porquê, é uma emoção terrível, o complexo do abandono, o complexo é uma palavra linda, mas a coisa em si é terrível, então a rejeição é terrível, a solidão é terrível, Você aprende a se desligar dela. Eu hoje não tenho nada disso. Eu já tive tudo isso. E quando ela vem, porque ela vem, ela vem. Ah, eu digo, tá bem. Ah, eu entro nela, deixo ela ficar bocadinho, mando ela tomar no rabo. Vai de bom. Vai, começo a gritar. Eu grito dentro de casa pra eu acordar, porque eu tô me deixando ir. É uma espécie de espírito que te tira da sua verdade, da sua bondade e entra na maldade. Parece uma coisa assim. Mas não é. Só que tudo é cérebro, é isso aqui que é muito importante, que ninguém cuida. Cuida do dedo do pé, cuida do cabelo, mas por dentro tá uma merda. Cuida do dedo do pé, cuida do dedo do pé.